O Enem está chegando, a primeira etapa já é neste domingo. Vanessa Leda conta ao vivo pra gente os detalhes. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso aí, faltam apenas três dias. Eu tô aqui na sede do Inep em Brasília. Conversei há pouco com o Andréa Gonçalves, que é coordenadora geral de desenvolvimento de aplicação. A gente tava falando sobre os atendimentos especializados para pessoas com necessidades especiais. Idosos, pessoas com dislexia, autistas, pessoas com algum tipo de deficiência, gestantes, lactantes. Isso tudo, a Andréa me comentou comigo que neste ano foram 30 mil inscritos. 30 mil pessoas que solicitaram esse atendimento. É só chegar, segundo ela, é só chegar na hora da prova. Na portaria mesmo, a pessoa vai ser encaminhada para esse atendimento especializado. Ele inclui, por exemplo, uma hora a mais de prova. A prova vai ter uma correção diferenciada, dependendo do atendimento especial da pessoa. Tem também a prova aumentada para quem tem uma visão baixa. Tem também a prova em braile. Tem também o atendimento em hospitais, caso a pessoa não possa se locomover até o local de prova. Tem também um espaço especial para lactante, a pessoa que tá amamentando. E também o espaço para pessoas com doenças infectocontagiosas. Tudo isso para que todo mundo tenha acesso ao Enem. É um direito do estudante e um dever do Inep. Renata, eu volto com você. Obrigada, Vanessa. É isso aí. Acessibilidade e cidadania. Acessibilidade e cidadania. Acessibilidade e cidadania. Acessibilidade e cidadania.